Você já ouviu falar da aeronave Demoselle? Não? Então vem que eu vou te mostrar! A aeronave Demoselle, também conhecida como Libélula, foi o melhor modelo de avião já criado pelo aviador brasileiro Alberto Santos Dumont. A aeronave foi criada em 1907, sendo o primeiro ultraleve construído. Com apenas 56 quilos, a Demoselle foi o primeiro ultraleve construído pelo Santos Dumont. Claro gente, que isso aqui é uma réplica e ela foi modernizada para uso. Aqui temos um indicador de pressão do óleo, rotação do motor, temperatura do óleo, temperatura da cabeça do cilindro, tem dois lados porque são dois cilindros, um de cá e outro de cá, dois cilindros opostos. Um horímetro e aqui a vantagem da bateria.